Como consultar o extrato de contribuição da Previdência Social, o Kines, aqui pelo computador. Depois eu vou fazer pelo aplicativo também, em breve, tá? Você vai digitar meu INSS, aqui, beleza. E eu vou entrar aqui em meu INSS. Ele vai, antes, claro, ele vai pedir o seu CPF e a sua senha da conta GOV para poder entrar. O meu aqui entrou direto porque eu já estava acessando, correto? Eu já mostrei também num vídeo que eu vou deixar nos cards, na tela final, como você pagar como contribuinte individual, como autônomo, tá bom? E aí você entrando nessa parte aqui do site, você vai em Serviços. Procura Extratos, Certidões e Declarações. Extrato de Contribuições, Kines. Clicou aqui. Vai aparecer aqui para mim. Recolhimento, tá aqui. Eu só tenho um mês mesmo, né, que eu comecei a pagar agora. Aqui, ó, data de fim, tá aqui, 31 de dezembro de 2022. Se você tiver vários meses, vai aparecer aqui também. Você pode clicar nessa setinha. Vai aparecer mais detalhes. Salário de Contribuição, tá aqui. Rolando aqui para baixo, você vai ter a opção de baixar em PDF. Aí você clica em baixar PDF. Deixa do jeito que tá. Continuar. E aí você vai escolher a pasta e salvar, certo? Muito simples. Aí eu vou abrir aqui para mostrar para você. Agora eu vou abrir aqui o extrato de contribuição. Veja, aparece aqui, ó. INSS, Kines, Cadastro Nacional de Informações Sociais, extrato previdenciário. Aqui aparece o número do NIT. Aí você vai olhar se tem algum erro aqui, né. CPF, o seu nome, nome da mãe. Aqui você vai ver o recolhimento, a origem do vínculo. Pelo recolhimento, aqui, ó, contribuinte individual. Então você vai ter o valor que você pagou, né, que eles recolheram. Então tá tudo certinho aqui. E aqui embaixo você tem mais uma página com mais alguns detalhes aqui. Aqui em cima você pode, ó, você vai ter a opção de imprimir. Se você quiser imprimir. Você tem também a opção de salvar, né. Você pode clicar em salvar como. E aí você salva na pasta aí esse extrato. Então, obrigado, até o próximo vídeo. Convido você para se inscrever no canal.